Obrigado. É bom que a gente tem uma voz forte, está acostumado a gritar, né? Então a gente vai se arrumando sem microfone mesmo. A gente que está na luta está acostumado a gritar para ser ouvido no hospital, pela polícia, na favela. Enfim, a nossa vida é sempre no grito, né? A gente já nasce gritando por isso. Bom, queria agradecer ao mandato que a gente defende com muita tranquilidade, com muita gratidão, porque sempre esteve ao nosso lado, sempre que a gente pediu, não só a quem trabalha no mandato, mas também ao Marcelo, sempre que a gente precisou e que houve a possibilidade dele estar presente, ele sempre esteve, o mandato sempre esteve aberto, não só para a minha pessoa, mas para qualquer morador que a gente enviasse, sendo Morel, sendo de alguma favela da Grande Juca ou não, que a gente enviasse por alguma necessidade mais urgente ou situações difíceis de violência. Enfim, a gente sempre pôde contar. E isso é muito bom, né? É bom essa presença toda no prédio. A gente tem fome de ocupar os espaços, ocupar os espaços que são nossos, mas que nos ensinaram que não eram nossos, que não eram para nós. Então, é muito bom quando a gente vê essa fluência de pessoas em espaços como esse, a gente entende que é muito bacana. E é bom a gente descer mesmo, estar junto, estar perto, a gente precisa dessa energia. Dizer que é muito bom também estar aqui, até porque, embora sendo aliados e amigos, os todos queridos, todos na luta, a gente vai vendo reproduzido, até nos nossos espaços de discussão, o layout da sociedade brasileira, né? Quer dizer, três homens brancos, uma mulher pobre, negra, favelada, enfim, ainda sendo tolida na sua fala, porque a minha companheira está ali falando, fala pouco, fala pouco. E olha que é outra negra. E é outra negra, né? Então, realmente é a conformação do que é a sociedade brasileira. Um pobre oprimindo o outro pobre, né? Quer dizer, não fala muito, não. Geralmente, o pobre fala isso para outro pobre. Não fala muito, não, porque senão vai sobrar para todo mundo. Então, fica quieto. Mas não adianta, Renata Trajano. Não vem com essa, não. Então, assim, primeiro dizer que chegou atrasado. Pobre sempre chega atrasado porque pegou trânsito, enfim. Mas dizer que é muito angustiante estar aqui. Primeiro, angustiante, porque é muito difícil para mim, é... Engraçado. Tem pessoas que dizem assim, não, quando a gente está entre amigos, Pessoas conhecidas, a gente fica mais à vontade. E se a gente falar besteira, o amigo finge que não ouviu, Ou então dá uma zoada e fica tudo bem. Para mim, é muito difícil falar para amigos e pessoas tão importantes. Pessoas que estão na luta mais tempo que eu, Um pouco menos, ou que estão no mesmo tempo. É muito difícil falar. Porque parece que tudo que a gente vai falar já foi dito. Tudo que a gente vai falar é redundante. Mas eu também entendo que a redundância é importante. Porque enquanto a gente não resolve as coisas, As mesmas coisas, as mesmas verdades têm que ficar sendo ditas Até que a gente venha a exaurir a necessidade de dizê-las. Então a gente vai continuar dizendo. Mas é muito angustiante. É angustiante ter que falar, é angustiante ter que estar aqui Discutindo militarização da nossa vida cotidiana. Discutir militarização de cultura. Discutir militarização de vida particular. O que há de mais precioso para nós é o que? É a nossa individualidade. O lugar que a gente vive é a nossa casa. Então eu até estava brincando ontem, Porque uma das minhas amigas é casada com um policial da UPP. Um cara super bacana e tal, meu amigo. Apesar de... E aí nasceu na favela, foi criado na favela, saiu depois. O pai se formou, conseguiu um trabalho melhor, uma vida melhor e saiu da favela. Mas mora na Tijuca, enfim. E aí eu falei, bom, brincando, Daqui a pouco a gente vai ter um soldado em casa, né? Para cada um de nós. Enfim, porque cada vez a sociedade clama por mais polícia. É impressionante como se clama por... Tudo se resolve com polícia. Você ouve qualquer problema que acontece. Não, tem que ter mais policiamento, tem que ter mais policialização, Tem que ter mais polícia, mais armamento, mais polícia. Então, a gente fica naquela angústia de pensar nesse controle cotidiano Que a gente vem sofrendo há seis anos. Caminhamos para sete anos, né? De ocupação militar, de controle militar da nossa vida cotidiana nas favelas. Concomitantemente, a gente caminha para a negação do nosso espaço, que é a cidade. Esse espaço para nós muito caro, muito querido. Que é a favela, é o nosso espaço de identidade. E eu acabei de... Terminamos uma pesquisa em três favelas, grandes favelas do Rio de Janeiro, Pela Fiocruz, pelo LTM, Laboratório Territorial de Manguinhos. Fazendo um levantamento dos impactos do PAC Nas determinantes sociais de saúde. E a gente vai percebendo como nós estamos sendo exterminados. E a gente não está morrendo Só de uma violência produzida por arma de fogo. A gente está morrendo Por uma violência que está levando a gente a se matar. A nós mesmos nos violentarmos. E a gente fica pensando que tragédia nós estamos vivendo. Nosso querido companheiro João Ricardo, ele falou, né? É claro, eu estava conversando com a Marina, eu falei, é muito importante que a gente passe a limpo Esse período da nossa história, isso que fez parte do que a gente é como brasileiro, como nação, Como povo que tem uma democracia tão jovem, tão novinha, ainda precisando ser mais burilada. A gente tem uma democracia tão recente, a gente ainda está aprendendo a como viver nessa democracia. Mas, para nós negros, a gente nunca conseguiu viver essa plenitude da democracia. A gente nunca conseguiu viver isso. A gente é exterminado literalmente. A gente vive um processo de extermínio. São relatórios da Comissão de Direitos Humanos, São mapas da violência, São pesquisas acadêmicas, São levantamentos internacionais. A gente tem uma série de organizações, De instituições, De mecanismos, De defesa de direitos humanos. A gente tem uma série de mecanismos, De coleta de dados. E a gente está sempre morrendo. A gente está sempre sendo assassinado. É uma tragédia o que a gente vive nesse país. E as pessoas não têm o mínimo pudor. Não têm o mínimo pudor de falar Coisas hediondas. A gente teve, há um tempo atrás, Uma declaração do secretário estadual, Do secretário estadual de segurança pública, José Mariano Beltrani, Dizendo que a gente ainda precisaria perder uma geração. A gente já perdeu quatro. A gente, vamos dizer, Quem é a gente que perdeu? A gente, ó, Perdeu. Nós. A gente perdeu quatro. A gente vai perder mais uma. A gente vai ter que perder mais. A gente tem sempre que perder. É, exatamente, Marcelo. A gente quem? A gente tem que começar a dar nome. A gente está morrendo. A gente está sendo exterminado. A gente está se violentando. É impressionante quando a gente começa, E é muito doloroso quando a gente começa a se, A ficar cara a cara com esses dados. Se é doloroso para homens brancos, Mulheres brancas, É muito mais doloroso para a gente que, Além de ter que ser confrontado pelos dados frios, E duros dos números, A gente é confrontado de verdade. A gente vive. A gente vive. A gente vive isso que a gente mensura. A gente vive isso que a gente coleta. A gente vive. É muito difícil. Então, é complicado. Eu não quero mais participar de mesas. É muito complicado para mim estar aqui. É muito doloroso. É muito difícil porque as pessoas têm a gente como referência. E os casos chegam para a gente, Parece que a gente não consegue fazer nada. E a gente, Eu cansei. Não vou ligar para a Marielle. Não vou mais. Porque a gente não consegue. Porque também os companheiros estão aqui. A gente sabe que a conformação dessa casa, É cada vez mais contra a gente. E a gente fica pensando, O que a gente vai fazer? A gente chora. E eu acho muito legal. A gente tem que chorar mesmo. Porque aí a gente busca mais força. Então, quer dizer, É a nossa lágrima e é a lágrima de quem está junto com a gente. Que não pode estar aqui falando. E a gente pensa em quem sempre está ganhando, né? Quem sempre ganhou. Quem nunca perdeu. E quem nunca vai perder. Até quando há perda para todos. Quer dizer, todos. Todos não, né? A gente sabe quem sempre perde. E a convergência de poderes que sempre ganha. O poder armado, seja ele oficial. Seja o poder das milícias. Como muito bem coloca o Marcelo. E outros companheiros na sua luta que vivem nessas áreas. Sempre ganham. Sempre ganham. E a gente sempre perde. A gente perde amigos. A gente perde irmãos. A gente perde famílias. Amigos de amigos. A gente está sempre perdendo. E aí a gente ouve o Guilherme dizendo das jornadas de junho, né? Jornadas de junho que marcam um momento bacana de retomada da luta pela democracia radical. Por uma plenitude de direito. Por um Estado democrático de direito de fato. Por um Brasil real que viva. Ou que o Brasil oficial vive, né? Alguma parte do Brasil oficial vive. Porque também é uma parte muito seleta. Que o Brasil real possa viver essa plenitude que o Estado democrático de direito versa para nós. E a gente, quando a favela se coloca junto com quem está na rua nas jornadas de junho, a gente começa a ouvir os boatos, né? Quer dizer, primeiro começa a dizer o seguinte. Os traficantes da cidade de Deus estão... E aí já estão infiltrados nas manifestações. Então vamos acirrar a violência policial. E muita gente achou bacana porque os filhos da classe média começaram a experimentar com alguma regularidade no decorrer das manifestações. O que os jovens favelados já experimentam com uma frequência... Aliás, não há interrupção, né? Sim, experimentam desde que nascem e, consequentemente, as suas famílias. E aí também eu quero... Eu sei que tem familiares de policiais também. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre os policiais mutilados e que estão afastados e falas muito apaixonadas em relação à profissão, à defesa da sociedade, né? Uma fala muito apaixonada pela corporação. E a gente vai vendo o gradiente, né? Pardos e negros. Mutilados. Esquecidos. E aí as suas esposas e os filhos. Esquecidos. E o sonho que não vai acontecer nunca mais de poder retornar e defender a sociedade. E a gente não vai se dando conta que nós estamos nos matando uns aos outros. Que a gente está sendo parte... Uma parte cada vez mais infeliz em todos os resultados, tanto na ação quanto com quem sofre essa ação de violência. E... Como eu estava dizendo, quando a gente... Que nunca dormiu, né? E foi o grande mote das manifestações. Se o gigante acordou, se o povo acordou, a favela nunca dormiu. E como eu dizia, as pessoas já gostando até... Imagina, as pessoas já gostando de ver os filhos da classe média sofrendo aquela violência. Porque eles falaram, não, pelo menos agora eles vão acreditar e vão ouvir e vão entender que na favela a bala não é de borracha. A bala é de verdade, né? Enfim, que a gente não tem tiro de borracha, tem tiro de fuzil. Mas... A criminalização contra a favela começou. E continuou. Quer dizer, começou. Foi tomando novas nuances. E aí, as organizações de favela foram começando a ser criminalizadas, né? Além da gente ser sistematicamente silenciado e desqualificado, somos desqualificados na nossa luta também. Então, esses coletivos de favela, de alguma forma, estão sendo financiados pelo tráfico para poder descerem. Como essa gente não tem uma capacidade intelectual para se organizar e ir para a manifestação. Não, só pode estar sendo cooptados pelo tráfico, pagos pelo tráfico, miseramente pagos, porque eu vou te dizer, pagar 250 reais para levar tiro, levar porrada na presidente Vargas, 250 reais é muito pouco. E aí começa, sistematicamente, a se criminalizar as organizações de favela e, enfim, até a fatídica lista, né? Enfim, das organizações, risíveis até algumas, né? Mas é uma realidade, a gente não sabe o que está sendo construído a revelia de nós. Quando a gente ouve, como eu ouvi, né? Um lutador pela causa da habitação, da moradia, pela questão fundiária. Como o doutor Miguel Baldez dizer que a gente não pode confiar no judiciário. Como que eu, como eu, confiar, eu fico assim, o que a gente vai fazer? A gente vai confiar em quem? É realmente como a gente ouviu no sábado, no documentário. É confiar na providência divina. É continuar confiando. Quem acredita em Deus vai continuar confiando na providência divina. Mas uma coisa a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode deixar de lutar. A gente dá uma parada, uma parada estratégica. Os atletas param estrategicamente, vão recuperar suas forças, para a gente retomar a luta. E a gente vai vendo e, às vezes, a gente fica ficando cansado, porque são os mesmos rostos, né? É muito difícil também para os jovens que se colocam. A gente tem jovens como o Raul, no Alemão. Meu filho, no Borel, e outros jovens que são importantíssimos hoje nessa resistência. Jovens inteligentíssimos, extremamente capazes, potências, que estão fazendo, mas que, como se colocam muito mais pelos arrobos da juventude mesmo, né? A juventude é... não tem medo. Então, a gente teme por eles e é muito difícil. A gente tem que continuar caminhando, continuar lutando, continuar gritando, né? Como a gente sempre fez. Chorando daqui, parando estrategicamente dali e continuar gritando. Se encontrando, a gente precisa se encontrar mais. É muito difícil, mas a gente precisa se encontrar mais. A gente precisa continuar discutindo e se apropriando desse espaço. A gente vai... Muitos vão sair feridos dessa luta. Muitos vão desistir. Muitos vão morrer. Ah, isso faz parte. A gente vive todos os dias com uma espada na cabeça. A gente vive... É esse o Estado que a gente... Essa tragédia... Tragédia... E a gente tem que guardar, né? Muito bem o que a gente está falando, as devidas proporções. Tragédia para uma parcela da população que sempre viveu essa tragédia. Seja em qualquer regime político que esse país tenha vivido. A gente sempre viveu tragédias. A fome, a miséria, a ausência de política de habitação efetiva, a precariedade, a descontinuidade de políticas, o silenciamento, a desqualificação, o assassinato. Assassinato no parto, assassinato nos becos da favela, assassinato na porta do hospital. A gente está morrendo. Como que essa sociedade consegue assistir pela televisão um homem negro agonizando na porta do hospital, infartando na porta do hospital? E depois você muda de canal, come o seu belo jantar e vai dormir. Até porque amanhã é outro dia. E tragédia como essa acontecem. A gente não pode perder a nossa humanidade. Nós que estamos na luta. Eu não estou falando por que quem está aí fora já perdeu. A gente não pode perder a nossa sensibilidade. Eu paro por aqui. Não sei se eu extrapolei, se eu estou dentro. Mas quero agradecer mais uma vez. Agradecer muitos rostos conhecidos. Muito bom. Vou ter que sair, infelizmente. Não vou poder dar um abraço e um beijo em muita gente. Mas sintam-se beijados e abraçados. Obrigada. Antes de descermos em caravana aqui, só para quem está assistindo pela FITCAN, só para lembrar que nós vamos fazer a homenagem, a entrega das homenagens a todos os homenageados movimentos lá embaixo. Mas eu queria só ler algumas coisas que é melhor fazer aqui, porque eu não sei como é que vai estar lá embaixo. meu caro deputado Marcelo Freixo, infelizmente, não poderia estar presente para compartilhar justas homenagens emprestadas aos que verdadeiramente merecem. Peço-lhe que transmitam as homenagens e os meus cumprimentos com meus abraços a todos e, em especial, ao Ciro Darlan e à doutora Maíra, querida companheira de escritório. Com as minhas homenagens, Técio Lins e Silva. E também aqui, meu querido amigo Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, infelizmente, por conta de um compromisso inadiável na UFRJ, não poderia comparecer ao tradicional lançamento do relatório anual da comissão. Porém, como cidadão do estado do Rio de Janeiro, não posso deixar de saudar, gente, só um minutinho. Não posso deixar de saudar, mais do que isso, e agradecer todo o trabalho de toda a sua equipe em relação à defesa dos direitos humanos. Um abraço grandão, Eleomar Coelho, agora deputado estadual do Rio de Janeiro. Também quero saudar a presença de mais um deputado estadual do PSOL eleito, Flávio Serafim. Obrigado, Flávio, por estar aqui. Enfim, nós temos aqui os homenageados.